Tô chegando no trabalho, cansada, tem que andar essa ruazinha aqui, deixa já lá, vou mostrar tudo para vocês. Agora tá enchendo, a ilha do japonês tá cheia. Hoje é domingo, tá muito cheio aqui, muito sábado, hoje eu vou dar uma volta lá, acho que aqui esbarro, bom dia, tô chegando, trabalho ali naquela pousada, tô chegando lá. Tá ventando, mas tá frio, tá escuro agora, seis e trinta e um, cedo, 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 cachorrinho.